Entrevista com o zagueiro Joseph, um dos reforços contratados pelo Botafogo para a temporada de 2022. O Joseph que no último sábado fez o gol da vitória do Botafogo no jogo treino. Ô Joseph, a primeira pergunta para você. Você que passou por clubes da Série A, o Botafogo pode ser a oportunidade de voltar a atuar na Série A do brasileiro? Fale de suas características. Bom dia. Primeiramente, boa tarde. Eu acho sim uma boa oportunidade na minha carreira, estar jogando num time de tanta expressão como o Botafogo. Vou disputar um campeonato que pode ser considerado dos estaduais o mais difícil. Então, acho que vai ser uma oportunidade grandiosa. E antes mesmo de pensar em outras coisas, é pensar em ajudar a equipe do Botafogo a conquistar grandes coisas, chegar o mais longe possível nessa competição. Joseph, a segunda pergunta. No primeiro jogo treino, como nós falamos no início da entrevista, você já fez um gol. Isso já credencia você para ser titular do Botafogo? Não, isso faz parte dos treinos, do dia a dia. Fui coroado com um gol ali no jogo treino, mas isso não quer dizer nada. É trabalhar dia a dia, me esforçar, dar o meu melhor. Claro que todo jogador quer ser titular, mas isso fica na mão do professor. Joseph, a terceira pergunta. Primeiramente, seja bem-vindo ao Botafogo. Nas últimas temporadas, você não tem tido um grande número de jogos. O que aconteceu? Você está encarando o Botafogo como uma oportunidade de retornar os bons momentos da sua carreira? Sim, tive um ano muito bom, sim, passado, onde pude subir com a América. Foi muito bom para a minha carreira. Acredito que no Cruzeiro também foi importante demais, apesar de não ter muitos números, mas fui fundamentais em algumas partidas. E acredito que vou fazer um campeonato muito bom pelo Botafogo e grandes coisas estão para vir para todos. Joseph, você é um atleta que pode ser utilizado em vários setores da equipe, mas qual é a sua preferência? Lateral direita, zaga, volante? É, sim, eu tenho essa versatilidade. Atuei já como lateral, como zagueiro, como volante. Estou trabalhando com o professor como zagueiro, mas onde ele precisar, eu vou estar apto a jogar. Outra pergunta aqui, gostaria que você analisasse o jogo contra o Sertãozinho. Qual o esquema adotado, com dois ou três zagueiros? E que você detalhasse também o seu gol na partida. É, o jogo foi um jogo bom para a nossa equipe, né, para pegarmos ritmo de jogo. Acredito que com dois ou com três zagueiros a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para estar apto no campeonato. E o gol foi uma jogada de escanteio que teve, que o zagueiro tirou na volta. O Jean fez um bom cruzamento, eu estava na área esperando, bem posicionado. José, para encerrar, como você vê a preparação do Botafogo aí, faltando uma semana para a estreia no Campeonato Paulista? É, viemos treinando muito forte, o grupo é bom, está muito unido e eu acho que entraremos com o pé direito nessa competição aí. E aí